Fala galera, bem vindos ao canal com mais um vídeo de tempo que a gente volta com vocês com mais um Assassin's Creed Valhalla E tamo aqui, vocês tão vendo aqui, continuo com o corvo E tamo fazendo aqui a segunda parte da missão Que é o que? É vir aqui ó Coletar a raiz de uma montanha, como é que se coleta a raiz de uma montanha? Eu não tenho nem ideia, a gente vai pegar aqui agora o início aqui da Ela silencia aqui, então eu vou Fazer a viagem rápida pra lá Que é essa montanha aqui Só que no outro vídeo a gente já tinha vindo aqui, eu já tinha liberado esse caminho né Vamos dar uma olhada Não tem língua Isso parece o lugar certo Eu sinto, os Dwarves vão escolher riddling sobre rutting Agora vai ser essa Ah, agora vai ser essa Ah, agora vai ser essa There is the seed and the mountain's rocky grip Some heat may free it from its shell He has made the base already The builder works fast A bit too fast Tá, tá Tadinho Esta é a montanha que eu procuro. Esta é a montanha que eu procuro. Não há pique mais. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos entrar aqui de novo. Que agora com certeza... Zerou aqui. Agora com certeza a gente deve ter um bom resultado. Será que aconteceu algo aqui? Aqui. Mais da montanha não. Raízes profundas. Vamos. Vamos. São itens de missão que estão no inventário. Vamos. Pega uma coisa aqui. Uma chave de baú. Passa de um gato. Potencial no cúmen. Volta por rocha. Pico mais alto de Asgard. Uma semente dorme no punfri de mir. Desperte-a com calor. Leve a água. Tá. Como é que eu vou levar água? Desperte-a com calor. Já entendi. Tranquilo aí. Tem que voltar lá pra cima. O negócio... ? É... ? 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 A árvore não vai brilhar até que eu peguei em água. Você tem que retirar-se antes de Ivaldi, antes de levar a casa Vamos ver o que você pode fazer disso, Ivaldi Como ele está construindo essa pôrra tão rápido? Rápido. Há mais para esse estranho do que se encontra o olho. Vamos para o... Deixa eu vir para cá enquanto isso. Deixa eu dar uma olhada aqui. A raiz da montanha. Pássaros de um gato. Já temos tudo aqui. Beleza. Ah, tá. É a tal das bolsas que ele... ... ... ... ... ... ... ... o saco que eu tenho que arco de caçador e por isso que eu tô sem flecha E aí e eu tenho três arcos que é para usar Olha isso e um todo ela cai tá depois a gente vê isso aqui Vamos para o vamos para cá primeiro a gente tem que voltar no no cara né a gente coletou tudo vamos fazer o agora vamos lá para fazer o laço a gente está furajando o laço furajando o laço aqui ó o 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